Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, vou pedir para você se inscrever na videoaula, não esquecer. Também de a cada videoaula lembrar de marcar o seu gostei para ajudar a gente aí na divulgação. E para quem quiser depois baixar os códigos dos projetos aí, é só entrar no meu GitHub, ele está lá gratuitamente. Vários me perguntam até no comentário se eu não posso mandar o fonte. Então na verdade pessoal, o fonte está disponível, é só entrar no meu GitHub e baixar. E deixar o meu agradecimento ao Ângelo Hideki Noda, que graças a ele está sendo possível realizar essas aulas, pois ele está patrocinando elas. No caso, lembrando a videoaula passada, o Ângelo quer trabalhar com o componente de scheduler, a agenda. Então eu fiz alguns ajustes para atender a demanda dele. Agora eu vou começar a desenhar a tela, ou seja, fazer a tela de abertura de caixa. Então a gente vai fazer então a tela para fazer. Então ao invés de ser uma listagem, um data table, como nós estávamos acostumados, eu falei, vamos fazer o scheduler então, aí eu mostro no dia certinho quem quer o caixa aberto. Só para usar a ideia que ele quer. Então beleza, lembrando que a gente fez o caixa na videoaula passada. Agora então eu vou precisar criar a tela. Então eu vou vir aqui no meu pages, no meu ebpppages, e vou ter que criar a tela de caixa. Eu vou usar como start aquele arquivo teste primefaces, que é um arquivo vazio, né? Não vou usar menu, cabeçalho, não vou usar nada. Vou fazer o mais simples possível. Eu não vou aplicar também template, nada. Se quiser, vai também aplicar o template, é só você olhar. Tem algum exemplo aqui que eu não lembro agora que tem, então você aplica o template depois. Então eu vou fazer o mais simples possível. Se bem que também não é, deixa aqui, não é tanto trabalho. Se quiser pegar, para aplicar template lá, lembrando que o nosso template tem o menu, ele tem o topo, o rodapé, é só pegar, por exemplo, o cadastro de cidades. Então eu vou até usar o de cidades para dar o start, então vai, vamos fazer então. Então aqui no cidades, eu vou dar ctrl-c e vou dar ctrl-v. Vou renomear ele para caixa. Beleza? Aí eu vou abrir esse caixa aqui e vou apagar tudo que está no meio. Então eu vou apagar tudo aqui. Vou deixar só o e-define. Então eu vou deixar só o e-define. Apaga tudo. Deixa só o e-define. Aí, beleza. Então agora eu tenho aqui a minha tela de caixa. Se você rodar ela, vamos rodar aqui para vocês verem, só para testar. Ele vai, no caso, mostrar a tela com o menu, com o topo que nós fizemos, aquele logo que eu fiz também. Então, ou seja, tanto faz se eu fazer com o template ou não, na verdade é só estético. Enquanto ele inicia aqui, então, falando, então eu vou começar a fazer o scheduler. O scheduler é um dos componentes um pouquinho mais chatos do Prime. Não é que ele é difícil, é que ele foge um pouco da regra. É que a maioria dos componentes, eles têm, como eu vou dizer, eles usam objetos do domínio, né? E dos objetos do domínio, aí, olha, apareceu assim o caixa, beleza. Eu tenho objetos de domínio. Já o scheduler, ele tem os objetos próprios dele. Isso que é a questão. Então vamos começar a trabalhar com o scheduler. Então eu vou fazer aqui, vou criar o meu formulário. Vou criar um formulário. Nem vou pôr o id por enquanto, depois eu coloco. E vou adicionar o scheduler. O scheduler, ele está dentro do Prime. Ele está, é um componente do Prime, como a gente falou. E vou estar usando ele. Então, coloquei o scheduler aqui. Vamos só dar um refresh na tela, para ver como que ele fica. Vou dar um refresh aqui. Vou pegar ele e carregar aqui. Opa. Deixa eu ver o erro que ele está dando. O meu Tomcat, ele, às vezes, não está republicando as coisas. Então eu tenho que forçar a publicação na mão. Aí, ó. Colocou, ele já deu erro de New Pointer. Por que ele vai dar erro de New Pointer? Ele deu erro de New Pointer porque ele precisa ter um modelo. É isso que acontece. Então, se você olhar aqui pelo site do Prime, vamos abrir aqui. Eu tenho o scheduler. Ah, mas não apareceu esse scheduler aqui. Não apareceu pelo seguinte. Aqui no código dele, na explicação, ele cria esse scheduler model. O scheduler model é como se fosse a parte de dados dele. Então, ele está falando que a parte de dados dele está vazia. Ou seja, que ele não tem nada. Ou seja, então eu tenho que criar um objeto desse tipo para que o scheduler apareça. Então, beleza. Então, eu vou pegar, vou criar agora esse cara aqui no nosso projeto. Então, para isso, eu vou precisar criar um bin para gerenciar o caixa. Então, eu vou até parar o tomcat aqui. Vamos vir aqui no bin, botão direito, new, class. Vou criar o caixa bin. Vou colocar arroba manage de bin para dizer que ele é um bin, né? Vou colocar que ele é view scoped. Então, fazendo um pouco rápido até, né? E vou criar agora private scheduler model. Esse scheduler model, ele é do Prime Faces. Ele serve para você guardar a agenda. Então, ele é o modelo da agenda. Ou seja, do agendador, né? Do calendário. Então, aqui você pode pôr o nome que você quiser nele. Quem já trabalhou com gráficos no Prime Faces, deve se lembrar um pouco dessa abordagem. Os gráficos do Prime também adotam essa abordagem de usar objetos próprios. Então, eu vou colocar aqui, vou chamar isso aqui de listagem. Porque vai ser a listagem dos caixas. Vou chamar até de caixas. Bem que não, caixas não é porque... É, vou pôr caixas mesmo. Porque vai mostrar todos os caixas abertos que eu tenho. Vou chamar de caixas. Então, em vez de usar a re-list, que a gente está acostumado, eu vou usar esse scheduler model. Coloca get para ele e coloca set para ele. Beleza, então. Aí, volta lá no seu xhtml e coloca value no scheduler. Então, coloca value. Deixa eu só confirmar se é value mesmo. Deixa eu olhar aqui no código, né? Ele vai precisar de... Isso mesmo, ó. Ele usa o value. Ah, por que você for olhar, Sérgio? É porque o gráfico, ele não tem valor. Ele tem um processo chamado model. E, às vezes, eu acabo até esquecendo, às vezes, quando é value, quando é model. Então, eu vou colocar aqui o L. Dentro do L, eu vou chamar o meu caixa bin. Ponto. É caixas. Agora, eu preciso iniciar essa listagem. Então, inicialmente, só para a gente desenhar, eu vou iniciar ela vazia. Mas, futuramente, na verdade, eu tenho que iniciar ela com os dados que estão no banco. Então, agora eu vou fazer o post construct, mas eu vou só dar new. Então, eu vou fazer o post construct aqui. Vou criar o public void listar. Então, ele vai listar para mim os caixas abertos. Como eu ainda não tenho nenhum caixa aberto, eu não quero buscar do banco ainda, eu só vou dar um new nele. Então, eu vou dar um new aqui no scheduling model. Opa! Deixa eu... Acabei até fazendo errado. Vamos confirmar aqui no código. Eu preciso dar um new nele. Então, aqui, eu falei errado. Para dar new, você dá nesse aqui. Default Schedule Module. Então, eu vou vir aqui. Default Schedule Module. Aqui, olha. O que é? É um modelo de agenda padrão. Então, eu vou criar isso daqui. Criei com new. Então, agora, você pode rodar. Vamos rodar, então, ver se ele vai dar nulo. Lembrando que o post construct é aquela marcação que você coloca para dizer que aquele método tem que rodar no momento em que a tela é criada. Então, no momento em que a visão é criada. Então, ele vai instanciar para mim o meu modelo da minha agenda. Então, eu vou esperar ele iniciar aqui, então. Depois, futuramente, aqui, depois dessa linha, a gente vai fazer uma pesquisa no banco e popular com as coisas do banco. Mas, por enquanto, ainda não. Vamos deixar aqui, por enquanto, certinho. Vamos deixar vazio, porque eu não quero ser bem de idade. Então, primeiro, eu só vou explicar. Aí, olha. Apareceu, olha o Schedule. Ele apareceu aqui, olha. Mês, o ano. Apareceu. Se eu quero mês, semana, dia. Ele tem como andar para... Opa, deixa eu tirar aqui. Andar para frente, para trás. Dá para andar um mês, olha. Se eu andar para frente, dá para voltar no dia de hoje, no Today. Depois, eu não vou me preocupar tanto com a personalização, com as palavras em português, porque também não é tanto objetivo. O objetivo do anjo era mesmo a parte de funcionamento. Depois, eu melhoro a estética. Então, ó. Ficou, apareceu aqui, ó. Os dias que estão em cinzinha, claro. São do mês anterior. E tem os dias, ó. Do mês atual, ó. Então, apareceu a nossa agenda. Agora, vamos fazer qual que vai ser a ideia do nosso projeto. Eu quero, quando eu clicar, que seja aberto um Dialog. E nesse Dialog, que eu vou selecionar aquelas opções. Então, vamos vir aqui, então. Vamos criar, então. Vou parar o Tomcat. Eu vou vir aqui no Dialog, então. Vamos criar um Dialog. Então, vou criar aqui, ó. P2.Dialog. Vou colocar aqui, que eu não quero que ele seja redimensionado. Falso. Eu não quero que ele seja arrastado. Falso. Vou colocar que ele é modal, né. True. Ou seja, ele tem que bloquear a tela de baixo, pra não clicar. Vou falar que ele pode ser fechado, né. Closable. Colocar True. E colocar também aqui, a propriedade de título, né. Que é o header, né. Colocar o header aqui. Chamar de caixa mesmo. Aqui dentro, vou criar o formulário dele próprio. Então, lembrando que algumas coisas estou fazendo mais rápido. Por causa que já tem que ter alguns pré-requisitos pra seguir. Aí, então, eu quero que apareça alguns campos. Então, que campos? O usuário vai ter que escolher a data de abertura. A data de fechamento, não. Porque eu não vou fechar o caixa. O valor de abertura e o funcionário. Então, eu vou selecionar a data de abertura. O valor de abertura e o funcionário. Eu não vou me preocupar muito com o campo requerido, conversor, essas coisas não, tá. Eu deixo depois pra vocês e até outras aulas explicando. Então, o objetivo é a gente ganhar tempo pra tentar atingir o máximo possível do que o Angelo pediu. Então, eu vou criar aqui um panel grid. Nesse panel grid, eu vou colocar columns 2. E vou colocar um output label, né. É o rótulo, né. Então, primeiramente vai ser a data de abertura. Data de abertura. Depois vai ser o valor de abertura. Valor de abertura. E o outro vai ser o funcionário. Funcionário. Beleza. Data de abertura. Vou usar o calendário. Vou usar o calendário. Por enquanto, eu vou deixar aqui só isso. Valor de abertura. No caso, eu vou usar o input text, né. O input text. Esse input text aqui. Deixa eu ver o valor de abertura. Ele tá do tipo 7 com 2. Então, ele tem um 7 com 1. Nem vou pôr tanto size. Essas coisas. Depois vocês colocam. Beleza. E aqui eu vou colocar o select one menu, né. Select one menu. Aonde daí eu vou aqui dentro selecionar um funcionário. Select itens. Vou colocar aqui o no select option. Lembrando que isso aqui é pra falar que essa opção só é virtual. Ela não reflete em nada do banco. E vou colocar o item label. Vou colocar selecione um funcionário. Então, por enquanto, eu estou só desenhando a nossa tela. Não estou buscando dados, nada ainda. Só estou na parte de desenho de tela. Tá. E também tem que lembrar de colocar o conversor, né. Depois a gente acerta essas coisas. E vou colocar mais um painel grid aqui. Mais um painel grid para o botão salvar. Então, vou colocar aqui. Então, vou deixar o mais simples possível. Pra não misturar as coisas. Então, comand button. Value. Salvar. Beleza. Essa aqui é a nossa tela. Pra ver se ela está certa. Eu vou colocar aqui uma propriedade. Visible to. Quando você coloca essa propriedade aqui. Ele já abre o dialog quando você roda. Então, eu vou colocar aqui. Só pra gente ver como que ele está ficando. Mas não está certo. Eu vou tirar esse visible daqui a pouco. Qual que vai ser a sacada? A sacada vai ser. Eu clicar aqui no dia. E a partir do clique no dia. Eu vou lá e abro aquele dialog. Beleza. Então, vamos vir aqui então. Vamos esperar ele carregar aqui. Pra gente ver. Esperar ele iniciar aqui. Então, abriu. Certinho. Data de abertura, né. Selecionei qualquer uma aqui. Valor de abertura depois digito. E funcionário. Agora, eu posso fechar aqui. Então, vamos melhorar. Agora, eu quero o seguinte. Quando eu clicar num dia. Eu quero que ele abra o calendário. Naquele. Abre aquele. Aquela data de abertura. Então, beleza. Na verdade. A data de abertura. Nem precisa ser um calendário, né. Eu posso até. Vamos melhorar isso depois. Vou pegar daqui mesmo. Quando eu clicar. Eu já pego a data. Então, beleza. Vamos voltar no site ali do Scheduler. Pra mostrar um negócio pra vocês. O Scheduler. Ele tem alguns eventos. Ele tem esse aqui. Ele tem o evento. Date Select. Ele tem Event Select. Ele tem Event Movie. E ele tem Event Size. Então, ele tem vários eventos pra você trabalhar com o que você quer. Event Movie é quando você troca a data. Você pode pegar, puxar e arrastar. Ele tem esse efeito. Ele tem o Event Size. É quando ele muda de tamanho. Ele é redimensionado. O Event Select é quando você clica no evento. O Date Select é quando você seleciona a data. Então, ele tem várias opções aqui. Todas elas são relacionadas a... Ele está chamando coisas no banheiro de BIM. Então, ele criou vários métodos aqui. E ele está chamando. Deixa eu achar aqui onde ele está chamando. Cadê os eventos? Aqui. Então, ele está aqui. Por exemplo, quando você selecionou qual que é o evento selecionado. Qual que foi a data selecionada. Então, esse aqui, qual que foi a data selecionada. Então, ele tem vários aqui. Pra você clicar e fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar um desses eventos para abrir o Dialog. É isso que eu vou fazer. Então, vamos fazer o mesmo princípio que ele fez. Ele acabou fazendo isso. No próprio exemplo do site do Prime. Então, o que ele faz? No onComplete do evento. Ele está abrindo o Dialog dele. Então, vamos pegar. Então, fazer um Ajax dentro dele para isso. Tá. Então, se eu quiser chamar. Eu vou tirar esse Visible True. Lembrando que eu vou ter que colocar o WideGetVar. Que é o nome do Dialog. Vou chamar de Diálogo mesmo. Vou chamar ele de Diálogo. Aí, eu vou vir aqui no meu Schedule. Opa. 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 Deixou. Pronto. Vou vir aqui no meu Scheduler. E vou, no caso, criar um Ajax. Nesse Ajax aqui, eu vou colocar um evento. E vou colocar um OnComplete. Então, o que eu vou fazer? No OnComplete, eu vou mandar ele abrir o Diálogo. Ponto Show. Então, ou seja. Quando eu clicar numa data. Quando eu clicar na data. Eu quero que ele abra. Então, eu vou usar. Vamos testar aqui. Se o Date Select vai resolver o nosso problema. Opa. Eu acabei aqui. Deixa eu dar um Refresh aqui. Eu vou usar, então, o Date Select para a gente testar. Então, eu vou pegar aqui. Date Select. Cuidado para não digitar errado. Que o AutoComplete não funciona. Ele não funciona. Então, é Date Select. Estava descrevendo errado. Deixa eu confirmar se eu escrevi certo. Date Select. Beleza, então. Aí. Vamos rodar agora para testar. Ver se vai abrir agora. Então, deixa eu dar um Refresh aqui. Deixa eu ver, então. Vou clicar aqui numa data. Aí, ó. Ele abriu. Cliquei no dia 4. Ele abriu. Cliquei no dia 7. Ele abriu. Cliquei no dia 15. Ele abriu. Então, agora. Quando eu clico numa data. Ele está abrindo, ó. Ele está abrindo para mim. O que seria o meu novo, né. Seria o meu novo. Então, com isso. E fazer agora só o botão fechar. Salvar. Quando eu der salvar. Vou colocar aqui também. On Complete. Vou mandar ele fechar esse Dialog também. Então, eu vou fazer aqui. O mesmo diálogo. Ponto. Hide. Então, beleza. Mandei abrir. Mandei fechar. Deixa eu dar um refresh aqui. Para a gente testar. Então, eu cliquei. Apertei o sal... Ah, deixa eu atualizar aqui. Estou comprando o meu TomCast. Que ele não está atualizando automaticamente. Tem que vir manual aqui. E dar... Publicar nele. Opa. Errado. Beleza. Refresh. Então, 6. Apertou salvar. Ele fechou. Aí, ó. Nossa tela está startada agora, então. Agora, o meu objetivo é eu fazer os carregamentos. Que carregamento? Quando eu clicar na data, eu quero que a data já venha preenchida. Quando eu... O valor de abertura eu vou ter que digitar, lógico. E o funcionário eu vou ter que selecionar. Então, eu vou fazer alguns ajustes para a gente melhorar. Mas, eu não vou fazer nessa videoaula. Então, eu vou parar aqui. Porque a ideia é mostrar como desenhar o schedule e desenhar a tela. Agora, na próxima aula, então. A gente vê como que eu preencho o carregamento dos dados, né. Para a gente começar a fazer daí o nosso salvar. Então, pessoal. Vou novamente pedir para vocês. Não esqueça de se inscrever. Não esquecer de clicar no gostei. E também dar o follow aí para pegar depois os códigos no GitHub. E deixar novamente o meu agradecimento ao Ângelo. Pois, graças a ele que a gente está realizando essas videoaulas. Abraços, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.